Hora do café, Zaire. Mãozinha, obrigada. Hora de reservar um tempo para o café dos acrianos e agradecer a parceria de anos do Gildasio, que acredita na Amazônia, acredita no nosso programa, investe aqui com a gente. Obrigada, Gildasio. Eu convido você, sua empresa, a fazer parte deste grande movimento pela Amazônia e seus negócios, que é o Amazonia S.A. Programa e Revista. Breve Revista Amazonia S.A. para você, gente. Olha, uma revista muito especial. Você vai conhecer Portugal inteiro com a gente e muitas outras matérias super interessantes. Beijo grande para a Iris Tavares, que me veste nesse programa com muito carinho. Iris é uma super parceira e tem sempre peças lindas, como essa aqui que você está vendo, para você, homem ou mulher. Beijo também para o Divino Toque, que tem toda essa estrutura que você está vendo aí à sua disposição. Um super salão para você, homem ou mulher também, crianças, cortes, maquiagens, penteados, dia de noiva, massagens, depilação definitiva e tudo mais. O lugar é sensacional aí no seu vídeo. Confira, faça contato. A gente, o telefone aparece no seu vídeo. Beijo grande para a Silvani Gadelha, querida amiga parceira. Sempre tem uma Gold Skill para você e para você presentear. Anote o telefone da Silvani, acompanhe as novidades da Silvani no Facebook e Instagram. Ela é sensacional. Beijo grande. Obrigada pela sua audiência, sua atenção, seu carinho. Estamos dentro da expedição interoceânica, é! Já participando dessa grande viagem, você vai conferir a partir do próximo programa tudo aqui com a gente. Não perca! Este é o seu Amazonia S.A. Entre no nosso site Instagram, aqui da Mirla Miranda. Nos siga no Instagram também, sempre tem fotos legais. E aproveite as novidades que só o Amazonia S.A. dá para você. Todos com Deus no coração, a gente se vê. Se Ele quiser, Ele quer. Te vejo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto